Deus deu a sua palavra e grande é o exército que anuncia uma boas novas, é muito bom ter sua companhia, audiência e mais um boas novas no ar, hoje vai ter samba aqui, daqui a pouco vou mostrar um pouco dos nossos convidados, tem um bloco inteiro aqui para a gente cantar uns não sei se cantam tão bem não, mas oram bem, pregam bem, a gente vai falar um pouco sobre o impacto de carnaval da igreja Batista Atitude e temos aqui alguns representantes do bloco de carnaval de fato, o que eles fazem, evangelismo na rua, algo muito interessante ano após ano a gente sempre traz eles para conversar um pouco sobre o impacto que vai acontecer sempre no ano seguinte, agora 2018, qual é o roteiro e como você também pode participar e prestigiar esse grande dia de evangelismo, antes eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem pastor Ronaldo? Tudo bem André? Como é que está a movimentação na central meu amigo? André, quero registrar aqui a participação de alguns amigos, telespectadores, o Antônio aqui do Rio de Janeiro, também o Genilso de Heliópolis, Belfor Roxo, assistindo a boas novas lá da Assembleia de Deus, Vivendo pela Fé e ainda o José Carlos de Quitanilha em Itaboraí, há uns programas atrás, aí você fez menção inclusive, não foi? Não, é que chega, Deus faz os negócios, o sinal é para atingir a grande parte do Rio, mas Itaboraí, assim, está bem longe, vamos dizer assim, daqui do Rio, está chegando o sinal perfeitamente lá, muito bom saber que a cobertura da boas novas do canal digital está alcançando o pessoal com qualidade de primeira. E o José Carlos está assistindo a boas novas, pedindo oração pela vida dele, vida sentimental, vida espiritual também, que bom a boas novas estar sendo boas novas nesse Rio de Janeiro, principalmente muito mais ainda nesse período aí de Fevereiro, né André, onde aí há uma tendência à festa da carne e eu lembro de provérbios que diz, livros que estão sendo levados para matança se os puderes retirar. E a boas novas aceitou esse desafio, né, há 25 anos e está cumprindo esse papel e eu tenho certeza que muitas vidas vão ser tiradas de um caminho de matança e trazidas para um caminho de vida. Por isso vale a pena semear, André. Não, e esse foi o que você falou, hoje eu tenho aqui pessoal que faz um resgate, mas no local do crime mesmo. Vão lá dentro e toca no rio não sei o que e manda mensagem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho de impacto evangelístico profundo no carnaval. Obrigado, tá, pastor Ronaldo? Um grande abraço para você, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Deixa eu compartilhar com você também o aplicativo que a Rede Boas Novas fez para as crianças. Muitos pais estão muito preocupados que às vezes botam no YouTube ou dá o celular na mão das crianças que tem vídeo, que não tem filtro, alguns conteúdos muito complicados. A Boas Novas fez um conteúdo de programa de desenho, de ensino bíblico, de instrumentos com filtros só para as crianças. Você quer um aplicativo e conteúdo que vai edificar a sua casa e você não tem dor de cabeça com o seu filho? É só baixar o Gospel Kids. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples, basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. De entrar no site ou baixar o aplicativo somente para Android. Não tem progresso ainda, Android é gratuito e tem, olha, vários conteúdos, principalmente os conteúdos produzidos pela Rede Boas Novas. Três palavrinhas, todos os volumes, Cross, Missão Arpa, Superbook e outros mais que você consegue ter acesso. Olha, só baixa e dá para o seu filho, parece que ele conhece o aplicativo há 10 anos, ele vai saber mexer como se estivesse já acostumado, tá bom? Baixa que você vai edificar os seus filhos e a sua casa. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Bom, hoje está um programa muito especial. Estou recebendo aqui grandes amigos e convidados para falar sobre o impacto no carnaval da Igreja Batista Atitude ao bloco Sou Cheio de Amor. Antes de eu apresentar um por um, vamos mandar o Cavaco louvar, porque aqui Cavaco não chora não. Louva, Cavaco! Louva! Igreja Batista Atitude! Eita Deus! Não, show de atitude! Sou felicidade, minha alegria te contagia a paz que hoje falta pra você. Sou Jesus Cristo, vem me conhecer. Sou felicidade, minha alegria te contagia a paz que hoje falta pra você. Sou Jesus Cristo, vem me conhecer. Tudo pode mudar, se acertar, depende de você. Basta me aceitar e muito mais irei fazer. Nada é impossível para mim, só a tristeza vai ter fim. Sou a solução, a melhor saída. Caminho, verdade, sou vida. Ritmo, atitude é de arrepiar. Somos IPA, cheios de amor. Louvar a Deus não tem comparação. Felicidade é ter Jesus no coração. Ritmo, atitude é de arrepiar. Somos IPA, cheios de amor. Louvar a Deus não tem comparação. Felicidade é ter Jesus no coração. Sério, eu estava esperando o Alexandre, buu, buu. Ele ficou só no acústico, só no ar. Deixa eu apresentar o pessoal que está aqui com a gente. Estou falando primeiro aqui nas direitos. Fizemos muito antenados na geral, João. Muito antenados, João. Estou reencontrando ele aqui no Boas Naus, não é o pastor Leandro Barros, pastor da igreja Atitude da Barra. Também na Zona Sul, agora você está pra lá. Aqui do lado dele o Renato Guimarães, coordenador geral do Impact 2018. O Valmir Júnior, compositor, intérprete, mandou muito bem ali. Daqui a pouco a gente improvisou alguma coisa também, tá bom, amigão? Gabriel Oliveira que quebrou tudo. O compositor estava no cavaquinho só, só no vovôzinho aqui. O Alexandre que estava só numa área, só numa acústica. Obrigado, tá bom? O Alexandre Cunha está com a gente aqui, mestre de bateria. E por último também o Marcos. E não podia deixar de fora o Caco. E aí, Caco, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tá nervoso de estar na televisão? Um pouquinho. Não, tu é artista, tem cara de artista. Que bom, obrigado. Gente, obrigado pelo presente de vocês aqui. Passo a saudade de você, meu amigo. Um abraço pra todos vocês, senão tem que sair. Fala um pouquinho pra gente desse ano. O que é que vai acontecer? Todo ano vocês vêm aqui. Eu acho muito bonito o impacto. Eu acho que é algo, não é pra qualquer pessoa. Não é pra qualquer visão. Tem que entender e quem não faz, eu acho que tem que respeitar muito o que é feito. Porque quem conhece, tanto o Pastor Josué ou o projeto da igreja como si, entende que é algo muito sério. Porque tem muita gente que julga, mas não sabe de quem vem, de onde é a fonte. Mas quando você conhece a fonte, você fica um pouco mais tranquilo. E esse ano, cada ano vocês estão melhorando, estão crescendo. Exatamente. Estão impactando cada vez mais. O que é que vai acontecer nesse ano no impacto de carnaval? A princípio, lá atrás, cinco anos atrás, o Pastor Josué tinha uma ideia de fazer o impacto de carnaval na Barra. Só que Deus nos colocou no recreio. Então, todo ano a gente, vamos pra Barra, vamos pra Barra, vamos pra Barra, vamos pra Barra, porque a gente sabe que na Barra vamos alcançar milhares de vidas. E esse é o intuito do impacto de carnaval. É salvar as vidas. Perfeito. E tem um principal nisso aí, o impacto de carnaval, no primeiro e no segundo ano, ele foi feito na terça-feira de carnaval. Então, a gente falou, opa, vamos rever. O que é que nós fizemos? Eu preciso salvar. Então, eu preciso fazer o impacto de carnaval no sábado. Porque no sábado, as pessoas já se animando pro carnaval, a gente traz a palavra de vida. No fim de semana, a galera se prepara pro sábado. Exatamente, a gente traz a palavra de Deus. E aí, esse ano, 2018, Deus nos abençoou e nós conseguimos colocar o nosso impacto de carnaval na Barra do Tijuca e em Copacabana também. Então, a gente tá... No olho do furacão ali, escopo. Exatamente. Tanto o pessoal da bateria, quanto os evangelistas, quanto os intercessores, nós estamos em oração, né? Porque a gente sabe que nós vamos pra um terreno que o inimigo acha que é dele, né? Mas, na verdade, não é. E nós estaremos lá com quase 500 pessoas pra poder... 500 pessoas? Desses, na bateria, são quantas pessoas que estão envolvidas esse ano? Na bateria, quando eu entrei, nós tínhamos 17 ritmistas. Hoje pra agora, do senhor, nós vamos com 90. Meu Deus do céu, já dá pra fazer uma igreja de ritmistas já, não dá não. Só de ritmistas. Só que o louvor tem que ser bom, porque só é ritmista lá. Como é que é... Não sei se fica muito alto. Como é que é batendo direto? Ou não? Ou esse instrumento é só no ar mesmo? Esse instrumento... Dá pra ouvir aí? Eu tenho que dar o microfone. Ouviu o que ele falou antes, não? A gente tem que repetir o que ele falou? Eu tinha... É, segura o microfone. Pode segurar o microfone. Ah, tem outro aí. Pega esse microfone então daí. Só pra gente... E pegou o que ele falou no último? Não, mas ele tinha falado que a primeira vez que ele entrou 17 ritmistas. Pode falar no microfone. Começou com 17 o primeiro ano, ritmistas. Isso. Quando eu entrei no Impacto de Carnaval, há quatro anos atrás, tinham 17 ritmistas. Membros da IBER. Perfeito. Hoje nós vamos para o Impacto de Carnaval 2018 com 90 ritmistas. O sonho é chegar a 280. Essa é a igreja mais carnavalésica. Uau. Fora o envolvimento dos ritmistas, o que mais? Puxa, eu acho que nem todo mundo consegue ser intérprete e ter essa voz aí, né? Ou o pessoal tenta imitar? Eu tô tentando imitar. Tá tentando? Eu tô tentando imitar. Eu tô tentando imitar. Vamos fazer a audiência aqui agora? Vamos ver se... Não, não faça isso. Vai ver se você vir na cadeira aqui no The Voice aqui. Tá quase, sei lá. E o Paixonello também, né? Olha, eu tento. Vou te dizer. Só na bregação, só. E fora ritmistas, quem mais tá envolvido? Eu ia falar que não tem rédea de bateria, é claro. Mas tem bloco, tem o pessoal que faz a comissão diferente. Tem o pessoal do teatro. Tem o pessoal do teatro. Tem o teatro. Que vem trazendo a mensagem de cada samba do ano. Então esse ano a gente tá falando sobre Jesus. É como se ele estivesse... Se apresentando. Se apresentando pra aquelas pessoas. Uau. Então vem uma comissão de frente aí poderosa. Vamos fazer o seguinte, pra vocês conhecerem um pouco mais esse impacto, eu vou mostrar um vídeo que mostrou os últimos dois anos do impacto de carnaval. E diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Igreja Batista Atitude, dá um show de atitude. Vem comigo, hoje é só alegria. Sou felicidade, minha alegria, te contagia a paz. E hoje volta pra você, sou Jesus Cristo, vem me conhecer. Sou felicidade, minha alegria, te contagia a paz. E hoje volta pra você, sou Jesus Cristo, vem me conhecer. Eu estudo, tudo pode mudar, se acertar, depende de você, basta me aceitar e muito mais. Irei fazer impossível, nada é impossível para mim, só tristeza vai ter fim. Sou a solução, a melhor saída, caminho verdade, eu sou vida. Eu estou falando aqui, o Valmir tem maior voz de samba mesmo, né rapaz? Deus trouxe ele pra ele. Tu veio do samba, não é Valmir? Eu vim do samba, eu vim e tive encontro aqui com Deus na IBA, através da Vida Vitoriosa, que é um retiro nosso. E vim e entrei na igreja, não sabia que tinha. Quando descobri, fiquei até um pouco reticente, porque quando eu parei... Vim dessa vida, que mergulho! E aí quando eu vi que tinha, eu fiquei assim, é bem que nem entrei pra participar, nem entrei. Se eu tô aqui hoje mesmo é por obra de Deus, porque eu não fui lá pra me inscrever. A gente simplesmente, eu cheguei um dia que eu ia fazer, eles iam gravar o samba e eu ia participar lá vendo. E aí chegou no dia, o cantor não conseguia cantar o samba, ele não conseguia atingir as notas do samba. Até canta com a gente hoje, o Robson, um abraço pro Robson, um abraço pra Marcia também, o pessoal que canta, que dá o nosso apoio. E nesse dia ele não conseguiu cantar, ele não conseguia atingir uma nota específica do samba e não conseguia gravar. E aí eu tava lá e eu falei, pô, deixa eu tentar então, aí a gente tentou e deu certo. Acho que não, igreja baixa, aí a galera já falou, é ele, bateu, todo mundo. Não, e não tinha, e não tinha um grito de guerra, não tinha. Ah, não tinha, então não tinha. Não tinha, aí foi na hora assim, e o rapaz falou no estúdio, ah, é contigo, aí eu, veio o nome da igreja na hora e ficou. Aí ficou, até no vídeo, por exemplo, o que o Caco tá fazendo lá, Marcos? Me fala um pouquinho também desse projeto, o que o Macaco tá fazendo no meio do bloco de samba? Na verdade a gente faz o evangelismo também voltado pras crianças. Uau! Então a gente tem as células de criança, e cada líder de célula, ele tá ali gerenciando as crianças da sua célula pra evangelizar. Esse ano a gente vai tá trazendo uma pulseira, falando o plano da salvação. Sensacional! E aí cada criança aborda as crianças e o evangelismo. Isso é sensacional! Ano passado nós fizemos com cartazes, e nós tivemos testemunhos de conversão, de entregas pra Jesus, e acontece na hora. A criança não tem o filtro, né? A criança, ela viu outra criança, ela já chega, já puxa. E o Caco é uma estratégia que a gente tem também de chamar a atenção, não só das crianças, como de adulto. O pessoal chega, quer abraçar, quer tirar foto, a gente aproveita e fala mensagem, fala de Jesus pra eles. Como é que seria o Caco fazendo esse grito, esse grito inicial aí? Vamos tentar, Caco? Vamos lá! Igreja Batista Atitude Central da Barra, tá um show de atitude! Tá mais do que o Pastor Leandro, hein? Vamos terminar esse bloco, gente, com um somzinho, então? Pode meter só nessa caixa aí. Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sente que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram mais O bloco sou cheio de amor Sou cheio, não é cheiro de amor não, tá? Cheio de amor O impacto desse ano, a gente falou, acho que no primeiro bloco, mas vai ser dia 10 e 12 de fevereiro 10 será na Barra Recreio, né? Na Barra Na Barra E dia 12 em Copacabana Mas assim, tem um local específico de encontro das pessoas pra ir pro local? A concentração na Barra vai ser em frente ao Barra Mares Ok Tá? E o bloco, ele vai até a Praça do Uó E em Copacabana, ele vai ser em frente ao Atapestano, ele vai ser... É um bloco parado Que horas a concentração? Na Barra, às 15 horas 15 horas do dia 10, de fevereiro, 15 horas E em Copacabana, às 11 horas da manhã 11 horas da manhã No dia 12 E aí, claro, vão todas as pessoas, né? Os músicos do mundo Mas quem quiser participar também, se envolver no momento Ah, eu quero evangelizar Eu acho que se mete, gente, se mete lá no meio Fala, poxa, eu quero ajudar a evangelizar Na verdade, o objetivo principal é o evangelismo A gente começou o bloco com a expectativa de mudar a realidade do carnaval Porque carnaval, eu cresci dentro da igreja Então, pra mim, época de carnaval era a hora de fugir do Rio de Janeiro E pro retiro E a gente decidiu invadir o Rio de Janeiro Pra ganhar as pessoas pra Jesus E já são 5 anos que a gente tá vendo resultados Pessoas que se converteram Esses dias a gente ouviu um testemunho de uma moça Que ela se converteu Hoje ela tava toda feliz Que ela se tornou líder de si Ela tá cuidando de gente Eu vi crianças evangelizando adultos Com material de evangelismo As pessoas se convertendo, orando Aqui eu acho uma coisa que ajuda muito na parte funcional da igreja A gente sempre fala A igreja é pra criar pessoas Pra sair das quatro paredes E evangelizar Muitas pessoas que tem medo Ou são mais resguardadas Não fazem isso Quando você tem um evento Que é propício pra todo mundo que tá sentado no banco Se envolver e evangelizar Porque eu acho que muitas pessoas vão evangelizar pela primeira vez E dar folhetos Falar, ó, Jesus te ama, Ele quer te salvar Porque quando tu vai num grupo Tu tem mais força do que tu faz individualmente Então, às vezes, é de fato a primeira sensação Experiência dessa que uma pessoa tem E a pergunta que eu quero fazer Até a todos os níveis O que isso vai mudar na vida dessas pessoas A gente já sabe Talvez muitas pessoas que assistem é de igreja e tudo mais Mas como isso muda o ambiente da igreja em si? Por exemplo, você fez esse evangelismo Daqui a pouco você volta no domingo na igreja Onde muita gente que nunca evangelizou na vida Já tá orando pra gente na rua Criança fazendo plano de salvação Isso deve dar uma incendiada Não, é uma coragem As pessoas mudam completamente As pessoas vão lá com medo dos outros, né? Ah, o pessoal tá bebendo, o pessoal tá lá E de repente, quando eles começam a ir nas pessoas As pessoas começam a se converter Eles enlouquecem, né? O pessoal vai lá na areia Vai lá na água pra evangelizar Eles conseguiram evangelizar no último carnaval Dentro d'água Sufista, cara Não, Jesus te ama Eles abordaram as pessoas dentro d'água Cedeu demais, cedeu pessoal Voltaram transformados A igreja, ela explode E criar isso já quando criança Você ter esse tipo de experiência Você cresce um povo missionário evangelístico sensacional Isso é isso E ver que a criança já é a igreja de hoje, né? Ela já tem voz, já E ela tá fazendo o ídia de Jesus também Todo ano vocês vêm aqui, como eu falei Daqui a pouco a gente vai ter que terminar Mas isso é algo que sempre se inicia na época de carnaval E para por aí Ou de vez em quando tem uma roda de samba Tem um ensaio Tinha que ser o ano inteiro esse negócio, né? Uns impactos fora de tempo Tinha que ter isso aí Tinha que ser o ano inteiro mesmo Pastor Josué O ano inteiro, hein, pastor? Ficou a dica que não sou eles não Sou eu que tô fazendo a pressão aqui A gente começa um pouco antes Mas eu achava que tinha que ser um ano inteiro Mas a gente já tá se programando pra isso Já tá se programando pra isso Não, a gente já teve algumas feijoadas Que eles tocaram Que foi legal demais Foi bom demais É o que a gente tá querendo fazer Porque no mundo secular isso acontece As feijoadas nas escolas de samba Eu vim de escola de samba Então isso dá certo Só que o nosso projeto não é ser um bloco E sim uma oficina de música também Você pega uma pessoa não convertida E você ensinar a pessoa a tocar Mas não tocar um samba do mundo E tocar sem um louvor ou alguma coisa assim E você olha com a feijoada E os crentes piram Tá convidados pra feijoada Tá convidados Gente, eu quero agradecer, parabéns Só lembrando mais uma vez Dia 10 e 12 de fevereiro 10 na Barra da Tijuca E 12 em Copacabana Mais informações tem no site da igreja? Isso, no site da igreja IBAtitude.com.br Pra você saber onde vai participar É aberto pra todo mundo Claro que tem uma equipe lá Que tá preparando tudo Mas se você quiser se envolver no dia também E ajudar Você é muito convidado Pastores, pessoal Obrigado pela presença de vocês Obrigado Foi ótimo Vamos terminar Soltando um som Muito obrigado pro seu dia Se eu deixo abençoar E até a próxima Boas aulas, eu acho Igreja Batista Atitude Dá um show de atitude Vem com a gente Hoje é só alegria Sou felicidade Minha alegria Te contagia A paz Que hoje falta pra você Sou Jesus Cristo Vem me conhecer Nós sou Sou felicidade Minha alegria Te contagia A paz Que hoje falta pra você Sou Jesus Cristo Vem me conhecer Tudo pode mudar Se acertar Depende de você Basta me aceitar E muito mais Irei fazer Nada é impossível para mim Só tristeza vai ter fim Sou a solução Hã?